Aí, blog da série, rede social, a equipe da Equatorial aí já trocou o poste, tá bom? Tem muita afiação aqui no chão, passou um carro baú aí, topou na afiação elétrica, tava abaixo e a gente tá vendo também aqui, tem muitas operadoras, né? Muitas operadoras aqui de internet que já tão também já esperando a colocação do poste pra colocar aí a internet no ar, algumas operadoras já tão aqui nesse momento. Tá aí a equipe aí da Equatorial, chegando aí já trocaram o poste, já tão colocando ali, fazendo os últimos ajustes, mas tá toda a equipe aí, ó. São três, quatro carros aí da equipe da Equatorial, que tá aqui nesse momento na rua Rio Grande do Norte, tá perto da Igreja de São Sebastião, aqui da antiga Samec, como falam aí populares, né? Passou um furgão aqui, um carro baú e topou na afiação elétrica, ou na afiação que o poste tava aí, que veio, danificou o poste, né? O poste tá aí pra vocês, muita afiação no chão. A equipe já isolou aqui o local, a gente não pode passar desse local. Olha aí, ó, pra vocês verem. A equipe técnica aqui da Equatorial e muita assistência aqui de outras operadoras de internet. Eu tô só esperando colocar o poste pra também já funcionar a internet, que alguns lugares aqui do bairro São Pedro e São Sebastião não tão funcionando por esse motivo. Tá bom? A gente já ajusta aí, a gente já tá lá em cima, ó. Dois homens lá em cima. A equipe aqui embaixo, tá na assistência. Aí, logo tá sério, a gente só selo a Manaus Júnior. Pra vocês aqui, mostrando o que aconteceu aqui em Codó hoje. A gente já tá lá em cima. A gente já tá lá em cima. A gente já tá lá em cima.